E aí pessoal, aqui é o Igor e sejam bem-vindos ao terceiro episódio de Skyward e sejam bem-vindos ao terceiro episódio de Skyward. E aí pessoal, aqui é o Igor e sejam bem-vindos ao terceiro episódio de Skyward. E aí pessoal, aqui é o Igor e sejam bem-vindos ao terceiro episódio de Skyward. Aí a gente coloca mais por cima depois Nossa, vai ficar bem protegido Aqui, acabou Acabou? Só isso aqui? Agora a gente coloca assim Agora é a hora da gente se equipar também Eu não tenho nem espada Então a gente vai pegar agora Vamos buscar Cobriu tudo aí? Cobriu tudo aí? Pera aí, você tá indo buscar no meio? Não, volta aqui, volta aqui Você é doido, eu tenho item Fala se tem espada pra mim Ah, a gente vai ter, calma Volta no meio, tá maluco? Vai no meio, a gente morre, fica aqui, tem que ter os dois aqui Vamos, calma, a gente vai, mas vai com calma É que eu não tenho espada, eles chegarem aqui já Cobre do verdinho, cobre do verdinho que eu tô cobrindo Tá vendo? Cobri tudo aqui do verdinho, tá vendo? Agora sim, agora sim, parça Agora tá louco o negócio aqui Ó, tô descendo, desci, perfeito Cadê? Cadê você? Tô aqui, morrendo de fome, sem espada Ah, eles tão minerando É, bora, bora, eu vou ali no meio, rapidinho Não, 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 fica aqui Vem cá, que eu vou te dar uma espada Você não me dá a espada, eu tenho que me proteger Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá O cara tá louco, gente, tá obcecado Você tem diamante? Tem diamante? Não Faz a espada, faz a espada de diamante aí Beleza Vai, toma, pega tudo aí Pegou tudo? Peguei, tô fazendo a espada Faz a espada diamante Por enquanto isso eu vou pegar, deixa eu ver o que eu preciso Eu preciso de bota Bota não, é coisa Peguei um negócio aqui, pronto, isso aqui Tá bugando, meu diamante Como assim? Pronto, eu consegui, vai Dá aí, dá a espada aí Exerker, não, não Qual é a melhor espada? Superhuman Superhuman não, é ruim Eu tenho lápis azul pra fazer aquela ali É, stealth Toma, pega O que que ela faz? Vou pegar, vai, molecão Stealth e tudo Vou pegar uma pra mim também Vê se você vai ficar cego Ah, não pode se bater Você não consegue me bater, você é do mesmo time É, 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 é É testar em mim o negócio, é mancada, né? Tá, vou pegar uma stealth também pra mim, pronto Aqui ó, aqui vai regenerar dois corações quando eu usar Toda vez Que negócio Coraçãozinho Ó, tem, tem Vamos ver qual a outra espada é boa também Tem... Ó, eu posso pegar... Você tem armadura já, por acaso? Tá, eu tô... Qual que eu tô? Tô bem Tá bem? Tem capacete? Tem bota? Tem, tem, tem Eu tenho essa bota aqui Eu tenho esse capacete aqui, ó Tá vendo? Tá, o que eu tô vendo aqui é que se eu tiver blaze powder no meu inventário Eu consigo voar com essa botinha que eu tô usando, meu Ó, toma O que que é isso aqui? O que que é essa armadura? É uma armadura que eu tenho aí, de haste Ela dá, acho que dá recuperação de vida Tá, mas eu tô morrendo de fome, eu preciso de comida, né? Ó, eu tenho três maçãs douradas que sobraram, vem cá, eu vou dar pra você Maçãs douradas, cola aí Mas vale pra você me matar, né? Pra regenerar a comida Não tem como eu te matar, Igor A gente tá no mesmo dia Eu pulo da ilha, né, amigão? Você pula, então vai lá Vou pular também Vou matar também A gente já vai pra atacar Falou Vamos matar de algum jeito aqui A gente vai começar a atacar Porque a melhor defesa é matar Ó, e eu tenho enderpeel também Eu também tenho, eu também tenho Sete, vamos, vamos atacar Eu tenho aquele Mano, o complicado é que não pode os dois, Igor Cadê? Você tem maçãs do capirota aí? Deixa eu entender, quem é aquela picareta gigante? É o Michael, ó O Michael vindo pra... Nossa, o cara é burro, né, mano? O cara tá com uma picareta do tamanho do... Eu vou matar ele aqui, peraí Vamos ver Pra saber se eles estão muito fortes ou não Ele tá aqui com uma picareta gigante É ele, será? É ele e o Edu aqui É ele Ele e o Edu, os dois tá junto? É o Edu só aqui Bom, destrai Faz o seguinte, destrai Matei o Edu Ah, destrai Ah Destrai Destrai eles, destrai eles que eu tô usando o meu enderpeel Mas eu tô no meio, eu tô no meio Tá no meio? Mas destrai de qualquer jeito Eu vou morrer, vou morrer Morreu? Você tá na ilha agora, né? É, vou voltar pra ilha Deu aquela crachadinha marota, né, mas estamos aqui É... E agora? Então vamos fazer o quê? Você já tá indo atacar? Igor, eu tô usando tudo que eu... Tô indo atacar Tô usando tudo que eu posso, molecão Tudo que eu posso, tô usando já Beleza, eu tô aqui protegendo a nossa ilha Qualquer coisa A ilha deles é pra nossa direita, né? A ilha... Sim, sim, é aqui do lado Tô indo agora A gente tem a vantagem que o Edu tá com uma espada gigante Então é bem fácil de ver onde ele tá Ó, ele tá querendo vir pra nossa ilha, hein? Tô ligado, tô ligado, tô ligado Ó, ele tá vindo e... Ó o Michael aqui, o Michael tá vindo em cima de mim O Michael tá vindo em cima de mim Nossa, o Michael tá muito forte, mano Não tem como matar Muito forte, muito mais forte do que eu Edu tá aqui? Não, ele tá querendo entrar aqui na nossa ilha Ai, tô meio da bunda Eu sou mais... Eu sou mais fraquinho, mano Ferrou Quem que me tocou esse fogo? Foi você? Nope Eu falo o seguinte Eu sou... Você acha que você consegue segurar o Edu aí? Nem ferrando Eu sou mais fraco Calma aí Vem cá, cola aqui, cola aqui Calma aí Eu vou ver como é que tá o Michael lá Segura aí Mano, a gente vai perder, Igor Se você for Eu sou o mais fraco Eu só quero sentir, tipo... Com a minha espada O Edu, 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 Edu tá aqui Edu tá aqui, Edu tá aqui Fui no Michael Ferrou, ferrou, ferrou Mano, o Edu tá muito mais forte do que eu, Igor Não adianta Nossa, beleza Tô voltando Eu caí logo em frente ao Michael Tô voltando Calma Então vai, vem isso Vem, vem logo O Edu tá muito mais forte do que eu, mano Não adianta Não adianta tentar E o meu respawn demora Cadê o Edu? Tá ali Tá aqui, ó Toda vez que eu respawn Eu nasço lagado um tempo Cadê ele? Não tô achando Mano, ele tá muito mais forte do que eu, velho Olha isso Não tem como matar Eu não consigo matar ele Ele é muito forte Ele é muito forte Você pode ficar à vontade Ele tá subindo Ai Eu podia ter salvo aqui a gente Mas beleza Ele tentou explodir ali Vamos lá Deu bem, deu bem de novo Deu bem de novo Vai, mata Nossa, a espada dele é muito boa e a gente tá muito mal, mano A gente tá fraco E o nosso lagado Não é a espada dele, não é a espada dele que tá boa É a armadura dele que é forte, entendeu? Aham, então A armadura dele é muito forte É muito mais forte que a nossa Cadê ele? A armadura dele do Michael é muito forte É a melhor armadura Eles tão full Batei! Boa, 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 boa Mano, a gente tem que atacar Ah, mas a gente vai chegar lá e eles vão matar a gente em um tapinha Sim, sim, tem Mano, tem que ter estratégia Não adianta Tem que ter estratégia Tem que ter muito estratégia Tá, eu tô falando pra não usar o bastão Que bastão é esse? Ah, tá, aquele bastão quebra rápido É um bastão quebra rápido Aham Sei que, ó Vamos, ali ele, ó Eu tô indo por cima Eu tô indo por cima A merda é que o Michael tá lá na ilha O Michael é muito forte Eu não mato o Michael nem ferrando Fortes! Mano, não dá, não dá Não dá, a gente tá muito fraco A gente tinha que ter pego mais coisa Tem que ter calma Mano, não é que eu pego mais coisa A gente tinha que ter pego aquela armadura que o Edu tá usando Essa armadura que o Edu tá usando é boa Entendeu agora? Aham A armadura que o Edu tá usando é a melhor armadura, mano Tá, eu peguei uma botinha aqui que me dá fire resistance Pra eu entrar na ilha deles, ó Eu vou tentar entrar pela ponte de novo Ó, o Michael vai tentar derrubar Não tá conseguindo Ainda bem, né? Glória a Deus Eu vou fazer o que? Eu vou tacar o negócio ali Ah, o Mander Pio não foi Aí, foi O Edu tá muito forte, mano Na verdade é o que você falou É a armadura dele Porque, tipo assim Ele não me mata tão fácil Mas eu não consigo matar ele tão fácil, entendeu? A armadura dele é muito forte, mano Não dá pra competir O Edu veio pra cá O Edu veio pra cá O Edu tá aqui Tô ligado, tô ligado Eu tô aqui na ilha deles Eu acho que o Michael Ele pensou que eu caí Então, tipo assim Ele tá pensando e eu não tô pensando Então ele tá ali embaixo no bagulho deles Tá me procurando Tá me procurando Meu Deus do céu Calma aí, que ele tá subindo Morri, morri Tá ele sozinho aqui Morreu? Tá sozinho? É, porque eu nasço largado Não adianta Então, no começo Quando eu renasço Demora até eu poder ajudar Ele vai quebrar Ele vai quebrar Ele vai quebrar Ele vai quebrar Ele vai quebrar? Ele tá explodindo tudo Segura, tenta segurar ele Não tem como que eu morra Eu nasço largado Vou tentar Cadê? Ele destruiu tudo Eu tô aqui junto com o Michael Tô junto com o Michael aqui Ele deixa só os obsidians agora Ah, meu Deus do céu Ele vai quebrar Ele vai quebrar Quebrou Eu vou deixar Eu vou deixar me matar Vou deixar me matar Vou deixar me matar Ai, vai quebrar Quebrou, eu acho Cadê? 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 Cadê ele? Cadê ele? Ali ele Vai, né? Confio Acabou minha... Acabou meus bagulhos Ferrou Calma aí E comeu maçã? É esse bastão que você tá usando Que ele falou que não pode usar Não, não é bastão Não é bastão É picareta Ah, mano Não Não é bastão É picareta Mas ele falou no chat Que é esse aí Ai, meu Deus do céu Esse aqui não é bastão, não Esse aqui não quebra rápido Ene, vem ajudar, mano Vem ajudar Sobe Esquece Eu tô tentando Eu tô tentando Só que não dá Eu sou muito fraco Tira ele daí Tô tentando, mano É tirar ele, mano Ah, mano Não A merda é a gente É muito fraco, Igor A gente não consegue Quebrar isso aqui Nem ferrando, cara Diz que ferra tudo Ferra o rolê isso aí, mano Tem que derrubar o... Ah, já derrubou Caiu, caiu pelo menos Caiu Vai Se ele me mata Não tapa só Aqui, olha ele Jesus O bom é que ele tá usando A espada fraca Então essa espada Deixa ele lerdo Mas o difícil É que a armadura dele é muito forte Então a gente tem que tentar Quebrar a armadura Então a estratégia é A gente tem que segurar o jogo Até ele fazer o Michael Vim pra cima E quebrar É, quebrar a armadura dele E quebrar a armadura dele Quando a gente quebrar a armadura dele Ele fica fraco Tá É, só bate, só bate Vai, 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 vai Só bate, só bate Tenta quebrar a armadura Tenta quebrar a armadura Tenta quebrar a armadura De qualquer jeito, mano Vou pegar a poção de... Ó, o Michael tá vindo O Michael vem O Michael vem O Michael vem O Michael vem O nosso lagado, lembrando Então, ó Ah, meu Deus do céu Eu ferro muito Não posso fazer nada O Michael vem do capiru Eu tô, Jesus Cristo Ferrou muito, mano Ferrou muito, sério Ferrou muito Ah, mano Não, eu não consigo nem nascer Vai, vou derrubar o Edu Vou derrubar o Edu Vou derrubar o Edu Calma Ah, meu Deus do céu, mano É muito forte Caramba, mano Não dá pra mandar Não dá, não dá Eles vão ganhar, né Ô, Edu, quebrou Vai quebrar Vai quebrar Tirei Na hora Na hora Nossa, o Edu tava indo quebrar, né Vem, 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 vem Rápido Eu tô aqui Eu tô aqui Eu tô vindo aqui Só que eu tô tentando passar Calma aí Tá tendo um negócio bem louco aqui Eu tô tentando passar de um jeito ou de outro Não tenho o que fazer Ó, eu vou Se eu Não, é o seguinte Se eu passar Um deles vai ter que vir atrás de mim, entendeu Por exemplo, o Michael Acabei de tirar o Michael da ilha Entendeu, agora Edu vai quebrar, Edu vai quebrar Segura ele Quebrou, quebrou, quebrou Quebrou Ah, mano Não tava dando pra eu segurar, mano Por causa do renascer lagado É, você tava lagado Ele tava muito forte Tinha tudo pra gente perder Bem que a gente aguentou muito, mano A gente não jogou logo Foi, foi, mano Ainda mais pelo jeito que a gente tava Foi muito bom, mano A gente aguentou pra caramba A gente não foi tão, tão ruim, tá ligado Você é lagado E peraí, deixa eu te fazer uma pergunta E o João Portuga? Aquela hora lá eles já morreram? Ah, foram os primeiros Sim, sim, foram os primeiros Se liga, olha aqui como é que eu tava, mano E aí? E aí, time do Igor Time Inê Como que foi? Ah, foi um desastre, né? Por que, mano? Ah, porque É só vocês verem aí A gente não conseguia nem Tirar um PVPzinho com vocês Dessa armadura aí Mano, essa espada de vocês é muito chata Fala aí, Maico Nossa, deixa cego É horrível, mano Deixar cego Ah, é Cruzes é muito chato Ah, selfie Pô, era a única coisa que a gente tinha Juro por Deus, mano Não tinha armadura Era muito, era muito, muito ruim Ih, não E o João, ô João Oi E eu vendo o Portuga assim Quebrando o seu negócio Não Foi muito engraçado Tipo, eu falei assim Eu falei Edu, o João tá lá na ilha Abrindo o Lucky Block Aí eu perguntei Cadê o Portuga? Aí o Edu, não sei A hora que eu fui ver ele lá na ponte Olha pra minha cara assim, tá ligado Mó Mó paradão lá Não quero nem falar Eu já sabia que isso aconteceu Tipo, eu até passei vergonha Coitado Pô, eu juro que eu não vi Eu não via o Edu Eu fui jogar meu zinco no chão Mano, eu não via Quer olhar lá onde eu tava Eu tava jogando os bagulhos E eu não vi o Edu lá em cima O mais engraçado O mais engraçado é que eu falei Portuga, tem alguém quebrando alguma coisa E assim Não, eles tão lá no meio Tão lá no meio Beleza Aí do nada Só aparece o Edu GG Aí eu falei Detalhe, não o Tinder Peel Eu fui na sua ponte Nossa Senhora Tem que levar que vale a disputa Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Quem gostou do vídeo, deixa o like aí E vamos pra próxima, né, molecada Vamos ver se na próxima os caras dão sorte aí De ganhar da gente E que bloco do Demone, hein Caia só na hora Nossa Eu gostei dela Olha minha armadura que consegui ficar aqui poderosa Mas é isso Galera Eu sou o EduCoff Então, valeu Falou e fui E aí